Pra mim descer, pra sair daí de casa, eu não saio, preciso de favor. Olha, se subir a rua aqui de manhã com luz é perigoso, imagina a noite, no escuro. Ali no poste tem a lâmpada, mas os moradores disseram que elas não funcionam. Então imagina só o perigo, muitas pessoas caem aqui, não é Gisele? Como é que é passar nesse breu? Aqui praticamente é apoiado quase no pedaço de cabo de vassoura. Porque inúmeras pessoas já caíram, quebraram o pé, foram parar no hospital pra botar parafuso. Tem gente que coloca sacola no pé? Sacola direto, quando chove isso aqui, as crianças da estuda, duas, três sacolas no pé. Quando chega lá embaixo, não tem onde jogar, porque não tem lixeira, fica tudo em frente à escola. Ô Gisele, dá licença, olha só o pé. Desculpa, vou mostrar aqui o pé de vocês. O pé da Gisele tá cheio de poeira. Não tem nem como fazer a unha, porque entra, a poeira fica, a estraga do mesmo jeito. Nós pagamos, na minha conta, consta 8,41 de iluminação pública, de cada um aqui que paga a luz. E cadê a iluminação? E cadê a iluminação? A gente paga por um serviço que não tem. Olha, e aqui no bairro, em confidência, são muitos os problemas. Um deles é a limpeza urbana. Vou conversar com o Kleber, que é morador antigo daqui. Kleber, como é que é feita a coleta de lixo aqui? Tá funcionando direitinho? Não existe coleta de lixo aqui. Os moradores têm que se reunir, no caso, botar em sacolas plásticas e deixar ali em frente um colégio que vocês viram ali. Ali fica montoeira de lixo. Caminhão de lixo não vem aqui? Não. Caminhão de lixo não sobe, caminhão de material de construção não sobe. Eu não subo com o meu carro, entendeu? Conforme tem moradores aqui que se encontram, que tem veículo também, não sobe. É precário. Outra coisa que vocês reclamaram foi a questão da água. Aqui falta muita água? Falta água, sim. Como é que vocês fazem para se virar? É, só quando, de madrugada, 4 horas da manhã, a água está lá embaixo, lá, que é no final da rua, a gente liga a bomba para poder subir alguma coisa. Quando tem, quando tem, mas não é sempre, não. E numa rua em condições precárias, o transporte público também fica prejudicado. Quem mais sofre são os moradores. O jeito é utilizar o mototáxi. Ele, que é mototáxi aqui, me diz uma coisa. Os moradores usam bastante o seu serviço. Como é que é o transporte público aqui? Para várias ruas aqui do bairro em Confidência, que é a divisa dos dois municípios, a gente enfrenta bastante dificuldades. Ônibus vem aqui nessa rua? Não sobe de forma alguma. E quando a gente vem subindo, que está chuvoso, eu mesmo já caí duas vezes com um passageiro meu que mora nessa rua. E não tivemos machucado grave, mas é precário subir aqui todos os dias. Na chuva, então? Nem sobe. Eu fui subir uma vez aí, caiu eu, bolsa, passageiro, todo mundo. E é difícil de transporte aqui. Não só nessa rua, como os outros morros aqui do bairro em Confidência. É muito difícil. Somos abandonados pelas duas prefeituras da cidade. A dona Maria Angélica sofreu um AVC há aproximadamente cinco anos e desde então anda com muita dificuldade, né dona Maria Angélica? Como é que a senhora faz quando precisa ir ao médico? Eu tenho que descer. Alguém me desce, mas eu, meu cunhado, me pego aqui embaixo. Sozinha a senhora não consegue andar. Dá pra ver aqui que os vizinhos já estão escorando a senhora? É, eu ainda machuquei o pé. Ainda aqui, ainda melhor ainda, né? Descendo. Pela altura do mato, dá pra perceber que há muito tempo não é feita uma capina aqui nessa rua. Dona Sônia, dá muito bicho esse mato alto? Bastante, bastante bicho. Tem cobra, ratos. A minha casa tá sendo invadida por ratos. Aqui nunca a prefeitura veio fazer uma capina aqui. Que junta o lixo da falta da limpeza urbana com o mato. A gente não tem onde jogar lixo. Ou é na rua, né? Ou lá embaixo, em frente à escola. É isso. Muito rato. Minha casa tá sendo invadida por ratos. Como é que é viver nessas condições? A gente tá numa situação de abandono. Ninguém olha pela gente. Eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu nasci aqui e nunca foi feito nada por aqui. Essa questão de o bairro estar entre dois municípios, a senhora acha que prejudica? Que fica um jogo de empurra? Acabou de piorar a situação, porque já não faziam nada, né? Aí fizeram essa divisa, piorou. Que um joga pra cima do outro. Saneamento básico, asfalto, iluminação pública, dignidade. Prefeitura, os moradores estão pedindo. Eles precisam de uma solução pra esses problemas. Vocês já tentaram falar com o município? Tentaram dialogar? Encontrar uma solução pra situação de vocês? Já, é verdade. Inclusive, os moradores já fizeram várias tentativas. Em pleno século XXI, os moradores não têm iluminação, não temos água direito, não temos asfalto. E todo mundo tem que fazer um buraco no chão, contaminando o chão, a terra. Porque as duas prefeituras esqueceram de nós. Nós estamos largados aqui. Essa é a situação de confidência. Queremos asfalto! Queremos asfalto! Queremos asfalto! Queremos asfalto! Olha, olha o rolo. Segundo a Prefeitura de Queimados, a rua faz parte do município de Nova Iguaçu. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Nova Iguaçu e ainda aguardamos por uma resposta. A gente...